Web TV Campo Grande, RJ, o canal que leva até você o melhor conteúdo sobre a periferia. Acompanhe nossos programas ao vivo ou assista os vídeos gravados no nosso site. Você vai se surpreender com a qualidade e a diversidade da nossa programação. Segundas-feiras, Bate-Papo Web, o videocast da Web TV Campo Grande, RJ, com apresentação de Maurício Osborne, Mia Siqueira, André Balbino e Larry Pozza. Terças-feiras, da Uplay Pedro, oito videoclipes de bandas da periferia no Brasil com apresentação de Pedro Gomes. Quartas-feiras, Profissão Músico, os bastidores dos músicos profissionais, a apresentação FLEP. Quintas-feiras, Programa do Zé, programa de variedades abordando assuntos diversos de interesse geral. Web TV Campo Grande, RJ, a sua TV online. Web TV Campo Grande, RJ, a sua TV online. Web TV Campo Grande, RJ, a sua TV online. Web TV Campo Grande, RJ, a sua TV online. Web TV Campo Grande, RJ, a sua TV online. Web TV Campo Grande, RJ, a sua TV online. Web TV Campo Grande, 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 a sua TV online. Obrigado.